Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ó Virgem Mãe Amorosa Fonte de Amor e de Fé Se nos ouvirem Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré Amor verdadeiro Sempre em primeiro lugar Tira o pé do Celso Alô, Zor da Norte Alô, meus baianos Nesses salões de morta bandeira Comissão de frente Fascista Elevada Alô, Zor da Norte Alô, Zor da Norte Alô, Zor da Norte No suí, no suí No suí No suí X-Novem Amor verdadeiro Sempre em primeiro lugar Alô, Zor da Norte Alô, Zor da Norte Alô, Zor da Norte Música 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 Música